Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar o tanto de vantagens que o cartão Original Mastercard Internacional pode oferecer pra você. Ele é emitido pelo Banco Original e tem uma parceria com a Mastercard, ou seja, ele é aceito em milhares de estabelecimentos. E ainda conta com uma vantagem em relação à bandeira, o Mastercard Surpreende, onde você compra um produto e ganha outro. Para saber quais são as lojas participantes, acesse o site do programa. Quando falamos sobre benefícios, o cartão possui cashback, o que quer dizer que uma parte do valor de suas compras volta pra você para usar quando e como quiser. Além disso, você conta com uma versão virtual do cartão, onde você tem mais segurança para realizar suas transações online. Mesmo sem cobrar anuidade, a taxa de juros pode ser alta, por isso nós recomendamos a você não deixar de pagar as contas. Ficou interessado nesse cartão? No site da Foregon você tem mais informações de como solicitá-lo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só enviar para a gente em uma das nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube, porque nós descomplicamos os bancos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.